Dia 3 de julho é dia de São Tomé Mais proveituosa foi para nossa fé a incredulidade de Tomé do que a fé dos discípulos que não duvidaram Deste modo, o discípulo que duvidou e tocou tornou-se testemunha da realidade da ressurreição Ele viu a humanidade de Jesus e fez profissão de fé na sua divindade exclamando Meu Senhor e meu Deus Portanto, tendo visto, acreditou, porque tendo a sua vista um homem verdadeiro Exclamou que era Deus, a quem não podia ver Mas antes de continuar a oração de hoje Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação Para ficar por dentro de todas as nossas orações diárias O apóstolo Tomé tinha o apetito de dídimo Que quer dizer gêmeo Era pescador natural da Galileia Quando Jesus o encontrou, o admitiu entre seus discípulos São Tomé foi um dos doze apóstolos de Jesus E o seu nome consta na lista dos quatro evangelistas São três as grandes passagens do apóstolo Tomé no livro sagrado A primeira é quando Jesus é chamado para voltar à Judéia e acudir Lázaro Seu grupo tenta impedir que se arrisque Pois havia ameaças dos inimigos e Jesus poderia ser apedrejado Mas ele disse que iria assim mesmo Na segunda passagem, Jesus reuniu os discípulos do cenáculo E os avisou de que era chegada a hora do cumprimento das determinações de seu pai Tomé queria mais detalhes Talvez até tentando convencer Jesus a evitar o sacrifício Entre aspas Se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho A resposta de Jesus passou para a história Entre aspas Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai se não por mim E a terceira e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo Foi justamente quando todos lhe contaram que o Cristo havia ressuscitado Pois ele era o único que não estava presente ao evento Tomé disse que só acreditaria se visse em suas mãos O lugar dos cravos e tocasse em seu peito dilacerado Há dúvida em pessoa como se vê? Mas ele pode comprovar tanto quanto quis Pois Jesus lhe apareceu e lhe disse Entre aspas Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos Não sejas incrédulo, acredite Ao que Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Diz a tradição que Tomé levou o Evangelho à Índia Onde foi martirizado com uma lança Oração Concedem-nos, Deus onipotente A graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé De modo que, ajudados pela sua intercessão Tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo Que ele reconheceu como o Senhor Por Cristo nosso Senhor Amém Se você gostou da oração de hoje Curte, comenta e compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para ficar por dentro de todas as nossas orações diárias Ativa o sininho de notificação